E aí galera, beleza? Sirius de volta com mais um vídeo e galera foi revelado finalmente de quem é essa skin que está aí na tela pra vocês A gente estava entre a Wilix e Guan Yu e agora eu vou mostrar pra vocês quem finalmente é a imagem, quem é o deus ou a deusa da imagem Mas antes disso não esquece que hoje às 15h30 vai ter uma live stream aqui no canal e lá no meu canal da Mixer, que é o mixer.com.tv Sirius Onde a gente vai acompanhar o Pet Note ao vivo, vai trocar ideia, vai falar que as skins são legais, que os balanceamentos foram muito merda E quem sabe a gente vai ver aí nova aventura no Smite, muitas coisas legais que estão pra chegar E um recadinho aqui, né? Teve gente falando assim, nossa você está gravando vários vídeos sobre isso, sobre aquilo, cara Não é minha política ficar dando spoilers, mas se a partir do momento que eu tenho a oportunidade de tentar criar um hype De tentar criar um envolvimento, pra gente tentar fazer o Smite crescer aqui no Brasil E eu não faço isso, eu me torno uma pessoa que eu não estou torcendo pro jogo, eu não estou jogando no mesmo time que ele Então eu preciso sim gravar vídeos falando que, olha, hoje vai ter um Pet Note, galera, vamos assistir o Pet Note Galera, foi lançado isso, foi lançado aquilo, olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo Porque a gente quer que o jogo cresça, então se a empresa está ali tentando fazer alguma coisa Por que que não o produtor de conteúdo não pode tentar fazer o jogo crescer também, né? Então deixa o like nesse vídeo aí, manda pros seus amiguinhos aí, vamos fazer o Smite crescer e é nóis Então amiguinhos, foi revelado aí finalmente de quem é aquela skin, né? O Sidesmite da Tamain acabou publicando aqui hoje, bem cedinho, o Vice Pack das skins que vão sair aí no próximo Pet E a skin é a skin da Winix, acabou o sofrimento, né? Vamos ouvir aqui o Vice Pack dela A gente vai ter uma skin do Baco também, uma da Basté, do Céberos, da Gi, Rumbats, Rei Arthur Noa, Poseidon, Sete, Vamana e Vulcano Algumas dessas, inclusive, a gente já tem os cards aqui, né? Temos o card do Rumbats, do Rei Arthur, do Poseidon, do Vamana e do Vulcano O do Vamana ficou faltando ontem, porque eu já tinha gravado o vídeo de spoiler e aí não deu tempo de incluir o do Vamana O do Vamana eu queria até comentar aqui com vocês uma coisa bem interessante Vocês estão vendo que nesse card, você tem ali além da Sila, né? Toda essa parada muito lorca aí Vocês estão vendo que ali no canto superior direito tá escrito Paladins? Eu acredito que isso não seja por acaso, tá? E inclusive no capacete do Vamana tá escrito Smite na cor ali, tem um azul e branco Tudo bem, pode ser pra combinar com o uniforme dele Mas eu tô pensando aí que pode ter um crossover entre o Smite e o Paladins Na verdade mais um crossover, né? Porque a gente tem skin do Smite no Paladins, tem personagem do Smite no Paladins, tem skin do Paladins aqui no Smite também Que é aquele Fernando Ares lá e tudo mais Mas eu acredito que pode existir mais um crossover do Paladins no Smite Tô viajando muito, mas pode ser que exista, tá? Se eu fosse viajar um pouquinho mais, eu acredito que a gente vai ter uma aventura aí Que vai envolver, não sei, algumas coisas muito loucas aí E se eu viajar muito mais ainda, coisa que não vai acontecer, mas eu tô viajando pra caramba Eu queria ver alguns personagens do Paladins no Smite dentro do Panteão Hi-Rez E eu queria saber a sua opinião pra gente fechar esse vídeo aqui bonitinho Você gostaria de ver os personagens do Paladins no Smite? Se você gostaria, é só escrever assim nos comentários Paladins e Smite Só pra gente saber a opinião da galera Ontem a galera votou nas skins lá E o resultado foi que a maioria gostou das skins lá Mas a maioria gostou da skin do Rei Arthur Eu tô puto com essa galera Gente, não dá moral pro Rei Arthur não, mano Dá moral pro Poseidão Caraca, que isso? O Rei Arthur é mó ruim, o Poseidão é mó da hora A galera votou lá, escreveu nos comentários o nome da skin Foi bem divertido Deu pra ver o que a galera pensa E hoje pra saber se vocês querem ou não um crossover do Paladins com o Smite Eu gostaria bastante Digita assim, Smite Paladins ou Paladins Smite As duas coisas juntos, tá? As duas palavrinhas assim Paladins Smite ou Smite Paladins Pra gente saber se vai ter aí uma galera pensando igual a mim, tá bom? Vejo vocês hoje às 15h30 na live stream Teremos vários sorteios Me segue lá no Mixer Que vai ter um sorteio exclusivo aos The Gemas Hoje lá no Mixer E sexta-feira, né? Aquele sorteio maravilhoso de quatro skins Que todo mundo quer ganhar E o link tá na descrição Eu tô indo embora aqui e sonhando com o crossover do Paladins e do Smite E você? Deixa nos comentários, tá bom? Um abraço, valeu Fui!